Obertura dança a dois, porque dança a dois é muito bom Será que ainda me ama, ou se quer fazer tanto, fingindo que não acabou E por caminho eu vou tenso, toda vez sei que é sempre assim O que eu sempre a intenso, cê quer saber o que eu penso Não sei se você tá assim, e de grande eu te vejo E muda tudo aqui no meu coração É só você dar um beijo, igual da cor daquela paixão Nada, assim por nada A paixão volta do nada Assim por nada E quando você me pede Pra te vender só um pouco mais Meu coração faz quem cede, mas o real ele pede Que eu fique em paz E me disseram em sincero Você é a minha mãe Você quer saber o que eu quero Tô com você, eu te espero Até você dizer que sim E de repente eu te vejo E muda tudo aqui no meu coração É só você dar um beijo Igual da cor daquela paixão E quando você me surpreendeu Eu sinto nada Obrigada.